Vamo lá Tô indo Eles não podem se multiplicar bem debaixo do nosso nariz Sentinelas, hora de fazer jus ao seu nome Dando 4 tiros de pistola pra matar esses bichos Por isso tem que ser na cabeça Tem que ser na cabeça, na verdade Ouviram isso? Esse é meu Já sabe qual lado da arma atira, doutor Agora é só apontar esse lado pro inimigo Acidentes acontecem Minha gratidão Viu esse negócio de vida aqui É Deixa comigo que se eu te curar Eu te curo mais Você sabe largar no chão? É no TAB né? Da TAB e joga no chão E aí você fala Pio me cura Aí ó Eu vou e curo você Rapidinho Meu Deus do céu Eu tenho que remendar isso Obrigado doutor Sem sair Vai pro meu bolso Vamos lá O que é aquilo? Vamos lá Vamos lá Eu ia abrir Há em cor Belo Vamos lá. 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 Vamos lá.